Olá, tudo bom? Jefferson dos Santos falando e nesse vídeo eu quero te mostrar 6 passos simples para você criar a sua autoridade online. Criar autoridade é muito importante no seu negócio online, então fica atento até o final desse vídeo que eu vou te mostrar em 6 passos simples, 6 passos básicos para você criar autoridade com o seu negócio online. Então desde já se inscreve no canal para estar recebendo mais conteúdos como esse e também deixe o seu gostei abaixo do vídeo se caso o vídeo fizer sentido para você se caso ele te ajudar se você gostar, tá bom? Então caso você ainda não seja do marketing digital, ainda não conhece ou então não está tendo sucesso com o seu negócio digital na descrição do vídeo eu vou deixar um link do ebook gratuito para você baixar que se chama Como Criar o Seu Primeiro Negócio Digital então eu estou disponibilizando gratuitamente para você que está me assistindo, para você que me acompanha desde já te agradeço, muito obrigado por você me acompanhar seja bem-vindo aqui ao canal, então vai lá na descrição do vídeo após esse vídeo baixar o seu ebook gratuito, Como Criar o Seu Primeiro Negócio Digital, tá bom? Então vamos lá, eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador esses 6 passos simples para você criar a sua autoridade online, tá bom? Então aqui na tela do meu computador vou te mostrar 6 passos simples começando pelo passo 1 escolha uma mídia social e faça dela seu canal de TV é muito importante você não focar inicialmente em todas as mídias sociais escolher apenas uma para você iniciar, para você focar, para você direcionar todo o seu conteúdo a ela então escolhe a mídia social que você mais gosta de trabalhar, que você mais gosta de falar e faça dela o seu canal, faça dela o seu negócio ali para você gerar autoridade para você e aqui eu vou te dar pequenas dicas não tente conquistar todas as mídias sociais de uma vez só é uma dica muito importante vá conquistando uma por vez comece pela que você gosta mais, como eu falei e depois você vai indo para as outras mídias sociais para poder alavancar o seu negócio ainda mais as pessoas precisam entrar no seu perfil e conhecer você então seja bem direta no seu perfil, na sua mídia, na mídia que você escolher as pessoas precisam olhar e já identificar o que você fala o que você aborda no seu canal qual é o tema, qual é o assunto que você trata então é muito importante isso as pessoas só compram de quem realmente confiam então é preciso gerar autoridade para você é muito importante porque comprar pessoalmente já é difícil no tradicional já é difícil comprar pela internet é mais complicado ainda então as pessoas só compram quando elas têm confiança tanto na pessoa como no site, na marca então gere confiança para você gere a sua autoridade que as pessoas elas só compram de quem confiam foque seu conteúdo nessa plataforma e faça dela como se fosse o seu próprio site então escolheu uma mídia social para trabalhar foque nela, faça dela como se fosse o seu site poste ali sempre conteúdo de valor para as pessoas hoje vou chegar mais na frente nesse assunto então faça da mídia social que você escolheu o seu próprio site então aqui no passo 2, utilize sua melhor foto de perfil as pessoas querem conhecer você e saber com quem estão lidando então escolha uma foto bem legal utilize sua melhor fotografia do seu rosto de preferência sorrindo na sua foto de perfil não escolha aquela foto de animais, de estimação não coloque foto do seu perfil com bebidas, alcoólicas com óculos de sol, sem camisa, com filhos não faça isso, seja profissional na foto do seu perfil a pessoa tem que identificar, ela tem que ver bem o seu rosto sempre com um sorriso na foto do perfil pois o sorriso ele gera uma... a pessoa quando vê o sorriso aquilo traz uma segurança para ela ela fica mais tranquila o sorriso te torna inofensivo perante as pessoas então é bem importante o sorriso para poder atrair a pessoa e poder gerar mais confiança através disso você vai conquistar muito mais venda e criar sua autoridade é muito importante, é um detalhe bem simples mas é muito importante a foto do seu perfil e se for uma foto com o cujo e com o seu esposo ou com sua esposa apenas só se for o canal dos dois se caso você quer colocar uma foto da sua esposa ou do seu esposo seria legal se o canal fosse realmente dos dois se for um canal só seu, para gerar autoridade para você é legal a foto somente sua então aqui no passo 3 sua foto de capa deve focar no seu marketing e não no da sua empresa ou produto é muito importante isso daqui eu vejo muitas pessoas falhando nesse detalhe aqui eu vejo muitas pessoas levando as pessoas levam autoridade para o produto e isso é um erro muito grande porque a autoridade tem que vir para você as pessoas tem que confiar em você e o que pode acontecer quando você gera autoridade para o produto e não para você olha só o que pode acontecer eu vou te mostrar logo à frente aqui a pessoa, o que acontece em várias situações a pessoa, ela vê o nome do seu produto de repente ela entra lá na sua mídia social que você escolheu e de cara ela vê logo o nome do seu produto o que você está promovendo o que você está mostrando para as pessoas o que ela faz? ela ainda não te conhece ela não confia em você ela vai lá no Google porque elas confiam muito mais no Google do que em você e vai lá e pesquisa o nome do seu produto e acaba achando e acaba acontecendo isso daqui ela acaba comprando de outra pessoa e você acaba perdendo a venda porque ela entrou na sua mídia social e já viu logo de cara o nome do produto e foi pesquisar e acabou comprando de outra afiliada acabou comprando de outra pessoa ou até outro produto que ela achou melhor e com isso você perdeu uma venda por não levar autoridade para você por não gerar essa autoridade para você e sim para o produto então é bem importante ficar atento a isso gere autoridade para você não faça o marketing do seu produto faça o seu marketing se promova faça com que as pessoas identifique você como uma ferramenta de mudança na vida delas que você vai ajudar elas a solucionar aquele problema então leve autoridade para você nunca estampe de cara o seu produto o que você promove para as pessoas então aqui no passo 4 escreva a sessão sobre você muito importante também esse passo escreva a sessão de uma forma que edifique você e gere curiosidade então na sessão sobre da mídia que você escolher seja face, youtube, o que for qual for a mídia que você escolher trabalhar na sessão sobre escreva de um modo que te edifique que te exalte que mostre para as pessoas que você é uma autoridade naquilo que você entende do assunto e que deixe uma curiosidade nas pessoas não fale de como o produto vai ajudar as pessoas e sim de como você vai ajudá-las como eu falei no passo anterior você precisa mostrar para as pessoas o quanto você pode ser uma solução no problema delas o quanto você pode ajudar e o produto vai ser apenas uma ponte para isso que você vai apresentar mais na frente depois de ela ter gerado uma confiança em você então é bem importante isso primeiro gere autoridade para você como eu falei aqui não fale de como o produto vai ajudar e sim de como você vai ajudar as pessoas conte sua história para elas conte como você superou o problema o problema que ela está passando isso é bem importante as pessoas gostam muito de histórias principalmente histórias de superação então conte sua história para elas isso vai gerar uma confiança vai gerar uma reciprocidade ali deixa a pessoa curiosa sempre deixando a pessoa é com aquela coisa de querer perguntar mais sobre o que você fez o que você usou o que você comprou para poder resolver aquele problema então sempre conte a sua história sempre gere curiosidade nas pessoas mostre que você sabe do que está falando é muito importante isso isso gera autoridade enorme para você então seja firme nas suas palavras mostre que você é uma autoridade você entende o que você está falando então estude bem o seu nicho estude bem o que você vai falar aqui no passo 5 faça seu feed de notícias parecer um canal de TV é bem importante isso e aqui eu vou falar muito de consistência você tem que ser consistente nas suas postagens no que você for oferecer para as pessoas sempre ter aquela rotina para as pessoas saberem o tempo certo que elas vão ter conteúdo então o seu marketing deve ser baseado em educar as pessoas ou seja todas as dúvidas das pessoas do seu nicho elas tem que achar na sua mídia na sua mídia que você escolheu trabalhar então todas as dúvidas elas tem que estar você tem que oferecer as respostas para essas dúvidas você vai educar essas pessoas e elas vão se tornar as seguidoras da sua mídia social elas vão seguir você porque você já educou elas elas sabem que quando elas tiverem uma dúvida elas sabem aonde procurar aonde solucionar esse problema então eduque as pessoas para que elas te acompanhem seus posts devem ser 90% conteúdo de valor e 10% de venda então bastante conteúdo para gerar bastante reciprocidade e isso vai gerar por consequência autoridade para você então conteúdo de valor produza bastante mesmo muito importante conteúdo gratuito para as pessoas para atrair para fazer a sua audiência e apenas 10% de venda sendo que esses 10% de venda deve ser criativo não deve ser de modo explícito que você já explana o produto logo de cara e já fala como que é o nome do produto não gere promoções gere curiosidade as pessoas elas tem que ter curiosidade de perguntar diretamente a você o que é isso o que você fez para mudar a sua situação então esses 10% de venda tem que ser bem estratégico tem que ser bem criativo gerando promoções gerando também oferecendo bônus e tem que ser bastante pensado de modo que as pessoas te procurem para saber ainda mais sobre aquilo para elas comprarem exatamente de você e não de outra pessoa e para os seus posts vale o que? você pode postar imagens postar texto motivacional tem bastante coisa que você pode postar mas eu recomendo muito o que faz muita diferença é postar vídeos vídeos eles geram 80% de mais engajamento do que imagens e posts e textos então vídeos é bem importante para você postar no seu negócio fique bem atento a isso e aqui no passo 6 seja consistente e tenha uma rotina de sucesso muito importante isso você ser consistente tenha uma rotina faça ali uma lista de tarefas para você fazer suas postagens seja mesmo que você tenha pouco tempo tire ali uma hora por dia para você poder gerar conteúdo de valor para as pessoas o sucesso ele ama rapidez e consistência então como eu te falei tira uma hora por dia para você gerar conteúdo de valor para as pessoas para você agregar valor para você produzir para a sua audiência nem que seja uma vez na semana o tempo que você tem tenta encaixar isso e tenta fazer de uma forma que dê para você ter uma rotina uma vez por semana de fazer uma postagem ou duas vezes na semana de 15 em 15 dias o que seja tem que ter uma consistência e as mídias sociais elas dão muita relevância isso você tem uma consistência de postagem então seja bem rígido nesse sentido de seguir essa programação de postagem para a sua audiência para ensinar você precisa aprender então leia livros escute áudios sobre o assunto que você quer abordar assista vídeos então estude bastante para você poder aprender e depois repassar isso para as pessoas tudo que você aprender você ensina para as pessoas é o que eu faço aqui no meu canal e outros projetos que eu tenho também tudo que eu aprendo eu já coloco para fora e ensino para as pessoas e isso vai gerando engajamento isso vai gerando autoridade no seu lixo tá bom e seja criativo e consistente mais uma vez a palavra consistência aqui está em foco porque é muito importante seja bem criativo tenta fazer um diferencial dos outros tenta ser diferente da sua concorrência e sempre com inovações sempre com coisas novas para as pessoas para que elas vejam você de outra maneira para que elas vejam que você tem um algo diferencial a oferecer para elas e não é mais um no mercado então fique muito atento a isso invista um tempo em ser criativo em pensar em algo novo em algo que pode de repente ser o seu diferencial no seu negócio tá bom então é isso se você gostou dessas 6 dicas simples mas muito importantes que muita gente aí deixa falhar alguma coisa e acaba vendo o seu negócio vendo a sua autoridade não ser muito forte então eu tenho certeza que você colocando essas 6 dicas em prática você vai alavancar a sua autoridade no seu negócio e se você gostou dê um joinha abaixo do vídeo deixe seu comentário eu fico muito feliz quando vejo um comentário abaixo do vídeo a pessoa falando o que ela achou eu vejo que fez sentido para a pessoa e eu fico muito feliz fico muito mais motivado a estar buscando mais conteúdo então se você gostou deixe seu comentário abaixo dizendo o que você achou sugestão alguma dúvida pode deixar abaixo você não vai perder nem um minutinho com isso deixando seu comentário abaixo do vídeo e se caso você ainda não pertence ao marketing digital ainda não construiu um negócio online não tem sucesso não está gerando vendas no seu negócio online na descrição do vídeo eu vou deixar o link de um ebook gratuito como criar o seu primeiro negócio digital você pode baixar gratuitamente diretamente no seu e-mail também vou deixar o link do curso que eu fiz que me ensinou tudo sobre marketing digital desde criar um negócio online do zero mesmo sendo completo iniciante até o mais avançado então vou deixar na descrição do vídeo para você que me acompanha até o final do vídeo então é isso muito obrigado vai estar lá na descrição do vídeo também todos os meus contatos whatsapp face tudo você pode falar comigo entrar em contato também e é isso então muito obrigado por me acompanhar muito obrigado por tudo até o próximo vídeo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri